A Ciência Espacial Europeia tem um programa central, que é um programa obrigatório, porque é, acima de tudo, composto por missões diferentes também, os diferentes objetivos. As maiores delas são missões de grande âmbito, são as missões de AL, depois tem as missões de M, são as missões de âmbito já mais restrito, que cada um no objetivo científico bem preciso, bem identificado, e depois temos as missões de E, que são pequenas missões que têm a ver mais com pequenos objetivos científicos muito mais concretos, que são alcançados com um esforço financeiro menor. A IESA faz a seleção dos temas científicos para estas missões, através de concursos públicos que toda a comunidade científica responde, e o processo que agora terminou é precisamente um desses. Tratou-se da escolha da terceira missão M, no programa científico da IESA. São missões que moram tipicamente 10 anos a preparar, com um custo estimado à volta dos 600 milhões de euros, e, portanto, a IESA teve, neste processo de seleção do M3, começou por ter uma chamada inicial para temas, que teve cerca de 40 e tal propostas, daí que fez uma primeira seleção, que sobraram 5, como sendo os temas muito mais interessantes, que a IESA entendeu como sendo interessantes, e que valia a pena explorar a possibilidade de construir uma missão. E é precisamente o processo que vem a seguir, que é, entre os 5, fazer a preparação, a validação científica e a definição de como a missão poderia ser conseguida, que terminamos agora. Portanto, a IESA, no fim deste processo, depois de avaliar os aspectos científicos e os aspectos técnicos, decidiu escolher a missão PLAC. O PLAC é uma missão cujos objetos científicos recebem duas grandes áreas, uma delas é a procura de exoplanetas e a outra é a procura de estudo da física estelar, portanto, de estudar as estrelas. Esta missão vai ser lançada, portanto, de acordo com os planos da IESA, em 2024. Significa que nós entramos neste momento, com a adoção desta missão, a seleção desta missão, nós estamos num processo de desenvolvimento e de construção da missão, e, como vista, o lançamento ser possível neste período de cerca de 10 anos. Esta missão é muito importante para Portugal, pelo aspecto não só científico, nós temos um grupo alargado de investigadores e diferentes unidades de investigação do país que estão envolvidas na ciência, que é o foco desta missão, e que estão, de facto, envolvidos na missão, portanto, no consórcio que está por trás desta proposta, mas também temos a indústria que está envolvida em contributos para a preparação e desenvolvimento desta missão. E, portanto, este é um exemplo típico em que a participação nacional no Programa Científico da IESA não só permite o desenvolvimento científico e, portanto, conhecimento per si, através da exploração do espaço, mas também o desenvolvimento da indústria nacional, que, desta forma, ative competências e contribui de uma forma muito significativa para a construção daquilo que é, de facto, o melhor que se faz neste momento, a nível internacional. A Agência Espacial Europeia tem, por isso, este Programa Científico, que, de facto, não só responde às perguntas, grandes perguntas científicas, que a comunidade, como um todo, tem que responder e, portanto, sozinhos os países não são capazes de responder, mas juntos somos, efetivamente, temos as competências para construir uma missão com a ambição, por exemplo, de uma plata, e, ao mesmo tempo, é capaz de envolver a indústria e potenciar o desenvolvimento de competências da nossa indústria, de outra forma, seria impossível a conseguir. E o Plata é um bom exemplo em que Portugal, de facto, respondeu a este desafio do Programa Científico e vai estar envolvido em todo o processo, desde o início, desde a proposta, que foi a comunidade científica que após, até agora, ao desenvolvimento onde a indústria nacional também vai participar.